Oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador. Eu fui na Renner e na C&A e provei algumas coisas legais, tá? Então, confiram aí. Mas antes de começar o vídeo, já dá o joinha pra me ajudar a divulgar. Se inscreve no canal se não for inscrito, vai no Instagram, me seguir, eu vou deixar aqui. E vem conferir o vídeo. Bom, gente, vamos começar. Eu estou na Renner e eu quero começar mostrando pra vocês este conjunto, que é uma graça. Esse conjunto é da linha Just Be, tá? É o top com essa calça. Gente, é um plissadinho bem pequenininho o tecido. É incrível! Eu amei essas peças. Eu só complementaria aí com um blazer em cima, tá? Eu acho que eu não... Mesmo a calça sendo alta desse jeito, eu não sairia só assim com esse top, porque esse top é bem pequenininho, né? Só pra cobrir o seio mesmo, mas eu achei lindo. Agora, imagina aí em cima um blazer branco ou um blazer brilhante, assim. Nossa, ia ficar demais pra sair, pra ir pra um show, pra ir pra um lugar mais night, assim mesmo. E no pé eu colocaria uma sandália, tá? Aí eu estou com o escarpão, mas eu colocaria uma sandália que eu acho que mostrando... Eu gosto de calça, assim, quando é flare, mostrando os dedinhos. Eu acho que fica mais bonito. Gente, eu amei a calça. É bem uu pra dançar. É muito pra dançar isso. Até se você for num lugar pra dançar, gente, vai com o blazer. Na hora de dançar, tira o blazer. Aí o tecido bem de perto, tá vendo? É um plissadinho bem fechado. E, gente, eu achei incrível, incrível esse look. Achei muito lindo. E aí as costas dele pra vocês. A calça é bem alta, gente, ó. E amarra nos dois jeitos. Agora eu vou mostrar pra vocês um macacão também pra usar à noite. Também pra usar em uma balada, em um show. Mas esse macacão é um pouco mais comportado que o primeiro look. Esse é da linha Cortelli. É brilhantezinho, tá? Parece um tecido de lurex. E eu também colocaria aí, é o mesmo caso do primeiro. Eu colocaria com uma sandália no pé, uma sandália preta bem bonita aí. Pra mostrar os dedinhos. Ou até uma sandália colorida, que eu acho que destaca até. Colocar uma laranja no pé destaca, dá uma cor assim pro look. E continua sendo elegante. Aí eu tinha que apertar um pouco a alça. Porque a alça, gente, é aquela de puxar, sabe? Então a alça teria que ter uma puxada a mais aí. Pra não ficar tão caidinho assim. Mas, gente, eu achei lindo. Na cintura, ele tem um elástico. Dá aquela cinturada boa. Além, né, do cinto aí que você amarra. Do cinto de amarrar. Tem o elástico. Mas é bem bonito. Olha o tecido aí de perto. Um lurexzinho. Não pinica nada, tá, gente? Ele tem um pouco de elastano também. Não é aquele tecido que vai incomodar na hora que você for vestir. E atrás é lindo, né, gente? Super aberto, ó. Eu tinha que ter amarrado um pouquinho mais aí. Porque eu deixei sobrando. Eu não conseguia amarrar direito. Esse é um problema do macacão, né? Na hora de você amarrar sozinha. De ir no banheiro amarrar sozinha. É meio difícil. Mas nada que impeça de usar. E vamos para uma peça da linha Just Be. Gente, já é um clima aí meio de Natal. Esse vermelhinho. Gente, eu adoro roupa vermelha no Natal. Acho que tem tudo a ver, né? E também aí... Aí nesse caso, com escarpão, eu achei que ficou legal. Porque é um macacão pantacuro, né? Então, colocar com escarpão já fica bonitinho. Eu adorei a alça. Tá vendo o detalhe da alça aí? Que é uma cordinha com um douradinho. Tem essa fita aí pra dar aquela cinturada bonita. Ele é um macacão com tecido de algodão com elastano. E, gente, eu achei lindo. Não tem como errar, né? Pra usar numa festa, pra usar... Ó, que tem um recortezinho aí do lado. Pra usar numa festa, pra usar principalmente no Natal. Ou com escarpão, ou com uma sandália no pé, ou uma rasteirinha. E no dia a dia, se você quiser sair e quebrar a formalidade dele, pode colocar um tênis no pé. E uma jaquetinha jeans também, que fica muito legal. Quer dar uma valorizada a mais, uma elegância a mais? Coloca um blazer em cima e eu colocarei um blazer off-white. Agora, gente, para tudo. Vamos falar de elegância. Vamos falar de um look que dá pra usar no escritório. Também dá pra usar em um almoço mais formal. Até numa festa de tarde. Ou numa festa de noite também, por que não? Esse vestido da Cortelli. Que, apesar de ser caro, gente, eu achei bem caro. É muito lindo. Ele é hiper elegante. A manga dele, o detalhe aí, é uma manga mais comportada, né? Não deixa muito a mostra, o braço. Ele é transpassado aí na frente. Tem o detalhe do cinto, que você acentura do jeito que você quiser. O tecido, ele é bem pesado, tá, gente? É um tecido sem elastano. E ele, olha na frente dele, como ele fica lindo. Ele parece um modelo mullet. Ele é transpassado, ó. Tem o forro. E atrás, ele é um pouco mais comprido. Estão vendo? Atrás, ele chega até o pé. E na frente, um pouquinho mais curto. E eu acho que isso dá todo um toque lindo no vestido. Gente, lindo! Pra usar no escritório. Exatamente aí como eu tô, com escarpão. Quer sair à noite, coloca uma sandália no pé. Ou um escarpão prateado. Que fica bem bonito. Gente, dá até pra colocar aí um escarpão branco. Eu acho que ficaria super incrível também. Pra dar um toque, assim, especial. Eu amei. Não colocaria nenhum blazer, nada em cima. Eu acho que o vestido, por si só, já é muito maravilhoso. Só o precinho dele, né? Que tá meio caro. Agora, gente, vamos falar deste vestido da Blue Steel. É um vestido mais verão. Ele é muito decotado. Aí, eu tô sem sutiã. Se eu quisesse colocar um sutiã, eu teria que ser, eu acho que um topzinho mais bonitinho, assim, mais despojado. Eu acho que sutiã ia ficar muito à mostra. E não dá pra usar sem sutiã, porque ele é muito aberto, tá, gente? Até dificuldade pra filmar, porque qualquer movimento assim pode aparecer, né? Então, tem que tomar cuidado. Eu amei esse cinto de amarrar, que tem esse detalhezinho aí na ponta. Olha que graça, gente. Rosinha. Bem bonitinho. A cor do vestido eu achei muito linda. Eu acho que é um vestido que dá pra usar com sandália também. Mas, se colocar com tênis, fica amor, né? Fica amor. Porque eu acho que um vestido desse com tênis fica muito lindo. É o mesmo modelo do outro, sabe? Transpassado, um pouco mais curto na frente, comprido atrás. Aí, ó, tem que tomar cuidado, né? Pra não aparecer. E é um vestido de algodão, sem nada de elastano. Super linda a estampa. Achei essa cor demais. Bem verão. Bem incrível. E nas costas ele é totalmente fechado, né? Só na frente que teria que usar aí um top, um cropped, pra dar uma segurada. Agora eu vou mostrar pra vocês essas duas peças que são da A Collection. Eu gostei dessas duas peças, apesar do modelo da calça não ser muito meu estilo. Essa é uma calça bootcut. Eu prefiro mais a flare, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E, gente, essa é uma blusinha de lese, tá? Super bonitinha. Lese é mais caro, né, gente? Por isso que ela é um pouquinho mais cara. Mas é uma blusa que, né? Ó, subiu o braço, ela sobe. Não é o estilo muito que eu gosto. Porque tem várias blusas ombro a ombro que eu mostro pra vocês que não fazem isso, tá? Já mostrei no meu canal. Esse é o teste que eu faço pra ver se a blusa não vai te incomodar. Essa aí não passou no teste, no meu caso, né? E essa bota, essa calça que é a bootcut, que ela não é tão aberta que nem a flare. Ela cobre, né, o sapato. Eu prefiro mais a flare, que eu acho que fica mais bonita. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas não deixa de ser uma calça bem bonita. Bom, gente, aí é uma calça flare. E aí eu estou na C&A, tá? Já troquei de loja, estou na C&A. As duas lojas que eu fui são no Shopping Morumbi. Inclusive, se eu achar no site deles o link das peças, eu vou deixar aí no box de informações. Então, dêem uma olhadinha aí embaixo. E essa é uma calça flare. É o mesmo modelo de... É o mesmo look, assim, mais ou menos, de roupa que eu pus anteriormente. Estou colocando agora pra vocês. Essa blusinha é da Mindset. Achei ela muito cara, mas ela é muito bonita. Parece um estilo princesa. E eu estou mostrando pra vocês bastante blusa estilo princesa, tá, gente? Achei uma gracinha, mas é cara, né? E vamos combinar. E a calça, gente, é uma calça flare muito linda. Eu amei essa cor, apesar de ser uma cor mais clara, que remete ao mais casual, né? Eu amei a cor. Ela sendo flare é muito mais bonita que a anterior, na minha opinião. Deixem aí nos comentários qual vocês preferem, a bootcut ou a flare. E eu gostei bastante desse look, gente. Achei que é um look legal, que dá pra sair, dá pra ir ao cinema, dá pra ir almoçar, jantar, dependendo do lugar que você for. E as peças, você pode combinar com outras coisas, né? Com outros tipos de peça, que também fica legal. Agora, gente, vamos falar desses shortinhos. Short ou shortinhos? Eu estava com a minha blusa mesmo, tá? Mas eu quis mostrar esse short pra vocês, que eu achei uma gracinha. É um short clochar. Super bonitinho. Eu achei o preço dele super bom, então eu decidi colocar aqui. Tem lavagem mais escura que essa. Eu peguei uma lavagem mais clara. Achei uma graça. Ele não tem nada de elastano. Como eu mostrei pra vocês um short desse parecido na Forever, eu quis mostrar aqui agora no da C&A. Tá vendo? Ele não fica muito curto. E dá pra usar com... Com esse escarpão, dá pra usar com shorts. Eu achei uma graça. Dá pra usar com shorts. Dá pra usar com tênis. Gente, eu tô muito louca. E aí as costas pra vocês, gente. Não fica apertando a perna. Eu adorei. E vamos passar pra esse vestido. Ai, gente, eu amei esse vestido. Apesar dele ter ficado um pouquinho largo na parte de cima. Eu achei ele muito lindo. A cor tá uma graça. Bem cor de verão. E eu acho que assim... Se você colocar alguma peça em cima, dá pra ir pro escritório. Dependendo da formalidade do seu escritório, eu acho que dá pra ir. Mas eu achei ele muito lindo. Ele é transpassado na frente. Um tecido de linho. Sem nada de elastano. Ó, aquele mesmo modelo que eu mostrei pra vocês na Renner, do Mullet. Tá vendo? Que ele é um pouco mais curto na frente. Um pouco mais curto com preto atrás. Eu acho que faz toda a diferença. Dá uma elegância incrível pra peça. E eu não tenho o que falar, gente. Eu amei. Eu usaria aí com qualquer tipo de calçado. Tanto com o escarpão que eu tô agora, quanto com sandália, rasteirinha ou tênis, que eu acho que fica legal de qualquer jeito. Até com uma havaiana bonita, gente. No pé. Pra levar pra praia, é muito legal. E bem bonito. Tecido bem fininho. Não incomoda. É confortável de usar. É fresquinho. E eu vou mostrar as costas. Olha que legal, gente. É muito lindo atrás. Que ele tem esse torcido. Ai, gente. Incrível. Aí, sem nada em cima, não dá pra usar no escritório, né, gente? Que já fica muito tchã. Agora, gente. Esse vestido é da linha Mindset. E, gente. Eu acho que, assim. O vídeo não faz jus ao vestido. Pessoalmente, ele é muito mais bonito. Eu acho que esse vestido é um vestido de festa. Pra usar à noite. Tem dessa cor. Que é um rosê, parece. Um rosê meio prateado. E também tem um da cor preta, né? Eu tenho um preto. Mas, como eu sempre pôo em roupa preta, eu quis dar uma mudada aí. E eu achei super elegante. Eu só colocaria no pé, com alguma sandália de tiras. Eu acho que ficaria mais bonito. Ou um escarpão dourado. Ou prateado. Acho que prateado, não dourado. Ele tem aquele tecido plissadinho. Mas tem um pouquinho de elastano. E ele imita um veludo, parece. Mas é muito lindo, gente. Eu achei bem bonito pra ir pra uma festa. Gente, agora vamos falar deste macacão. Que parece uma mesa de bilhar. Tô brincando. Eu amei, gente. Pode parecer uma mesa de bilhar, tá? Um campo de futebol. Mas eu amei este macacão. Achei uma graça. Só achei que tá meio caro pelo tecido, né, gente? É um tecido de malha canelada. Não é uma malha cara, tá? Não é um tecido caro. Gente, tô achando a C&A e a Renner bem caras, tá? Algumas peças, né? Tem umas que valem a pena. Essa aí eu não acho que o valor valha a pena. Apesar dele ser bonito, tá? Eu acho que o tecido é um tecido inferior. Mas enfim, vamos falar da peça. Achei bonita. Eu usaria aí ou com tênis. Ou com... Dá pra usar com tênis. Ele não fica tão comprido. Pelo menos na minha altura. Eu tenho 1,63. Não ficou tão comprido. Eu acho que o tênis não... Não pegaria no chão, né? O macacão. Ou aí com uma sandália. Eu não usaria aí com escarpoto. Eu acho que não faz muito... Não combina muito. O macacão já é um look mais despojado, né? E aí as costas pra vocês verem. O valor não me agradou muito. Eu preciso falar. E esse vestido, gente? Ah, esse eu achei uma gracinha. O preço tá ok, né? Menos de 100 reais. Já não é tão absurdamente caro. E eu achei o modelo bem bonito. E é um vestido mais casual, né, gente? Eu usaria tranquilamente aí. Eu nem coloquei sapato, ó. Eu acho que uma rasteirinha ou um tênis aí. Não colocaria com salto. Eu acho que um vestido desse estilo já é pra usar sem salto, ó. Se eu colocasse o salto aí em mim, já ficaria parecendo que ele é curto, entendeu? Então, pra deixar um vestido mais bonito, mais... Combinando mesmo com o meu corpo, eu colocaria uma rasteirinha de pedra. Ia ficar incrível. E ele tem... É malha com elastano, tá? Ele estica bastante. E ele deixou o corpo bem bonito aí, né? Eu dei uma valorizada aí no quadril. Ó, e ele estica. Gostei da cor. Eu adoro preto e branco. Eu achei uma graça esse, gente. Bem casualzinho. Colocou um jeans, uma jaqueta jeans e um tênis. Fica demais. E aí as costas do look pra vocês. Bom, gente, tá na hora de falar... Oi! Tá na hora de falar pra vocês meus looks favoritos na Renner. Com certeza, aquele conjunto com o top preto e a calça preta. Eu achei a coisa mais linda daquele conjunto. Muito, muito diferente. Muito elegante. E também gostei na C&A daquele vestido laranja. Achei uma graça aquele vestido laranja. Eu quero saber de vocês qual o look favorito de vocês. Deixem aí da Renner e da C&A. Deixem nos comentários. Me sigam no Instagram se ainda não foram me seguir. Vão lá me seguir. Deem um joinha no vídeo se ainda não deram. Se inscrevam no canal se ainda não foram inscritos. E fiquem ligados pros próximos vídeos. Um beijo. Até a próxima e tchau.